Mais uma vez, assim como ontem, eu te peço, abre o teu coração e deixe que Jesus possa agora, se o teu coração ainda não está cheio dessa água, preencher e aí fazer a transformação da tua vida, confia no Senhor, confia no Senhor, por favor, cierra os olhos, põe a mão no teu coração e vamos pedir juntos para que o Senhor possa nos dar um vinho novo. E na medida que vamos pedindo esse vinho novo, podamos ser transformados, desbordados, por seu amor, por sua misericórdia. Porque esse amor, esse amor e essa misericórdia, é o que tem o poder de salvá-los. Amém. 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 Então, que possamos nesse momento, em nosso Senhor, Abre a tua boca e pense, eu vou estar orando com vocês, mas eu não sei, aquilo que mais necessitas, aquilo que tu necessitas mais. Talvez, 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 eu quero ser como Maria, e estar tão atenta, estar tão atenta, e poder perceber, tudo, tudo, o que você necessita, lo que tu necessitas, pero ainda não sou, então, eu não sou, então, você tem que pedir, então, nesse primeiro momento, em este primeiro momento da oração vamos pedir-lhe ao Senhor Senhor Jesus, nesta noite queremos pedir-lhe, Senhor em nosso coração que seja completamente transbordado pela água do teu Espírito Santo e à medida que tu for preenchendo, Senhor Jesus e à medida que tu for preenchendo, Senhor Jesus com essa água essa água possa se transformando em um vinho novo um vinho agradável um vinho saboroso não qualquer vinho porém o melhor o melhor vinho porque o Senhor Ele não quer te dar o pouco Ele te quer dar em abundância tudo aquilo que tu pedes seria muito fácil Jesus deixei apenas uma talha de água que Jesus te diera apenas uma tacita de água uma talha a uma tinaja de água somente 100 litros mas Ele quis dar mas Ele te quere dar em abundância não apenas 100 não apenas 100 mais 600 sino que 600 litros 6 tinajas do melhor do melhor vinho tu queres esse vinho? sim tu queres esse vinho? amém amém mesmo que você piensas que não mereces Deus conhece o teu coração Deus conhece o teu coração e Ele sabe aquilo que tu mais necessitas mas que tu mesmo e Ele vai te dar e Ele te lo vai dar em abundância em abundância amém 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 que você possa escutar essa canção ojalá podas escutar esta canção e abriendo teu coração para que a graça de Deus para que a graça de Deus vayas sucedendo na tua vida nesta vida nesta vida nesta vida em todas as portas de Cana Maria estava sempre e em meio de tanta gente pudo ver a realidade de que as coisas que abundavam e as coisas que faltavam e sem dúvida que as coisas que faltavam e as coisas que faltavam que faltavam e sem dúvida estava sempre que em meio de tanta gente pudo ver a realidade de que as coisas que andavam e as coisas que faltavam cantavam e sem dúvida e essa ser a pessoa sempre mostrando que algumas pessoas estão se colocando no lugar desses servos porém ao se colocar nesse lugar já estão percorrendo mais da metade do caminho mas estão pensando em desistir achando que Deus pensando que Deus que Jesus não fará o milagre não fará o milagre porque Jesus em nenhum momento te disse te mostrou que iria fazer que ele iria fazer e eu te digo meu irmão e minha irmã em nenhum momento ele disse para aqueles servos ele me disse a aqueles serventes que aquela água que essa água se transformaria em vinho ele não o disse então confia então é necessário que tu confies segue o caminho vai enchendo anda lhe enlendote todos os vasos com água talvez o caminho seja difícil talvez o caminho seja longo talvez o caminho seja um caminho largo talvez no meio do caminho você vai cair vai tropeçar talvez no meio do caminho você vai cair vai tropeçar mas segue firme porque no final o Senhor vai te recompensar em abundância e tua água se vai transformar em vinho Jesus Cristo lhe escutou eu não sinto esse momento e nos olhos de sua mãe essa grande necessidade e no meu amor o meu amor que o meu amor o meu amor o meu amor e se instigam a minha irmã sempre voltou o meu amor e se instigam a minha irmã se instigam a minha irmã e se instigam a minha irmã a minha irmã e se instigam 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 Nesta tarde, Senhor, eu quero entregar Estes Teus filhos amados Quero te entregar Estas Tuas filhas amadas Tudo aquilo que elas têm trazido Em seu coração Toda dificuldade Todo medo Toda insegurança Pessoas que estão trazendo aqui no seu coração Seus entes queridos Que estão enfermos Que estão nas drogas Que estão distantes Que estão amigados Pessoas que você está Como peleada Personas que estão enojadas Ou discutiram com alguém Que neste momento Tu podas ir tocando, Senhor Jesus Cada pessoa que aqui está, Senhor Cada pessoa presente que está aqui, Senhor Mas que Tu possas também, Senhor E que Tu puedas também, Senhor Alcançar essas pessoas Alcançar essas pessoas Que estão distantes Que estão distantes Mas ao mesmo tempo, Senhor E ao mesmo tempo, Senhor Estão tão perto Estão tão cerca Porque estão sendo trazidas Pelo coração Das pessoas que aqui estão Porque estão sendo traídas Por o coração Com as intenções Que estão Estas pessoas Que aqui estão Por isso eu te peço, Senhor Por isso eu te invito, Senhor Faz a obra, Senhor Por completo Eu te convido agora Eu te invito agora A todos aqueles A todos aqueles Que oram em língua Que oram Têm o don de línguas Que possam agora Que puedan agora Começar Começar Um clamor Um, ah Sim, um clamor a Deus En línguas Clamar a Deus em línguas Salve Um pouco Salve O Senhor quer fazer a obra Nesta tarde O Senhor quer fazer a obra Nesta tarde Mas vocês têm que colocá-se A disposição A ponerse a disposição Como aquele ser Como aquele ser O Senhor por Ele É o Senhor É o Senhor Que oram A todas as relações Mas Que oram Ok